O acervo, ele joga outras luzes sobre a obra do Guimarães Rosa. O IEB hoje tem aqui, sob sua guarda, essa biblioteca que estava no apartamento dele quando ele morreu e não era tudo que ele tinha lido e tudo que ele tinha possuído na vida. E além disso, o acervo documental. Eu tive a sorte de ter a professora Valnice Nogueira Galvão, que sabia que eu estava trabalhando com o Guimarães Rosa. Ela me disse que o IEB estava começando a abrir as caixas da documentação do Guimarães Rosa e se eu não tinha interesse em vir trabalhar aqui. Isso foi tão importante para mim que eu mudei o meu tema de pesquisa. O meu mestrado, todo ele está baseado nessa documentação. Eu fiz um levantamento, um estudo das fontes populares do Guimarães Rosa. Ele transitou com muita tranquilidade entre dois universos que em geral estão muito separados, que é o universo da cultura erudita, da alta literatura e o universo da cultura popular. O Guimarães Rosa vem desse meio. O Kordesburgo é uma cidade de passagem de gado e o pai dele era dono de uma venda, de um armazém na frente da estação de ferro. E por essa estação de ferro passavam os trens que carregavam o gado pelo sertão. Ele cresceu nesse ambiente ouvindo histórias. Isso aqui, na verdade, é a caderneta que ele usou. Na viagem de 1952, acompanhando a boiada desses boiadeiros que trabalhavam na fazenda do primo dele, no interior de Minas, ele anota tudo. Ele anota... tem anotações de paisagem, tem anotações de pássaros, enfim, de fauna e flora. Tem anotações, inclusive, de falas dos vaqueiros. Inclusive, aqui, se a gente olha, a letra está toda tremida porque ele escrevia em cima do lombo do cavalo. Aqui, por exemplo, tem uma quadrinha, que é uma quadrinha que ele deve ter escutado os vaqueiros usando. Alguma coisa que, de vez em quando, a gente encontra no material dele. Desenhos que ele mesmo fazia. E aí, entre parênteses, aqui, bem pequeno, M100%. M100% é um sinal que ele usava para indicar alguma coisa que ele havia criado ele mesmo. Depois de formar do médico e depois de ter voltado para o interior de Minas para trabalhar com o médico durante algum tempo, ele decidiu fazer o Itamaraty, ele resolveu ser diplomata. Ele sai do Brasil em 1938 e é a época, mais ou menos, em que ele está começando a dar uma primeira forma à sua escrita, digamos assim. O Diário de Paris é um diário que ele fez enquanto ele estava em Paris e ele vai anotando uma série de coisas. Aqui tem, assim, os encontros dele com os intelectuais brasileiros que estavam em Paris na época. Tem anotações sobre, enfim, locais em Paris. Tem anotações sobre jantares, os amigos com quem ele se encontrava para jantar. O cardápio, os vinhos. 9 de 5 de 1950. Desço do táxi frente à embaixada. Caem as florinhas dos castanheiros à brisa de tremor leve. Caem na calçada, caem na cacunda luzente dos automóveis parados. Outras na rua, no meio, são esmagadas logo pelos automóveis que passam. São anotações de quem está observando o mundo, de quem está prestando atenção naquilo que acontece ao redor dele, mas não é uma anotação pura e simples. É uma anotação já com algum trabalho de linguagem. É um olhar especial. Nesse período entre 1937 e 1938, mais ou menos, ele está trabalhando com os contos, que depois vão ser publicados como Sagarana. E aí, com a publicação de Sagarana, em 1946, é que o nome dele começa a se tornar, de fato, reconhecido. E, dez anos depois, ele vai publicar, justamente no mesmo ano, com uma distância mínima, digamos assim, duas obras monumentais. Ele vai publicar o Corpo de Baile, em maio, e o Grande Sertão Veredas, em novembro de 1956. Com a publicação dessas duas obras, aí, de fato, o Guimarães Rosa se torna um escritor reconhecido, definitivamente incorporado na galeria dos grandes escritores brasileiros. E esse volume é a primeira versão dos contos de Sagarana, que foram submetidos ao concurso do qual ele participou em 1937, no qual ele foi classificado em segundo lugar. A gente vai perceber que, na verdade, ele excluiu alguns contos. Então, esse material é o material original, está todo datilografado, e essa datilografia foi ele mesmo que fez. Esse material engendra uma possibilidade de leitura da obra publicada, e nós temos, portanto, uma riqueza enorme para explorar dentro do acervo. E essa riqueza tem sido explorada. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti